Olá, pessoal do meu canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no Universo da Transformação Pessoal. Hoje, preparem-se para uma verdadeira explosão de sabedoria, porque vamos mergulhar fundo no poder do perdão e no seu impacto libertador na mente. O poder do perdão, uma jornada metafísica de transformação pessoal. Vocês já pararam para pensar no incrível poder que reside no ato de perdoar? É como abrir as comportas da sua mente e permitir que uma torrente de energia positiva flua, transformando completamente a sua realidade. Hoje, eu vou desvendar os mistérios metafísicos por trás do perdão e mostrar como ele pode ser a chave para desbloquear o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós. O perdão é mais do que simplesmente deixar para lá as transgressões passadas, é uma verdadeira alquimia espiritual. Quando perdoamos, não estamos apenas liberando a outra pessoa de suas faltas, mas estamos também liberando a nós mesmos das correntes invisíveis que nos prendem ao passado. É como se dessemos um salto quântico para uma dimensão superior de consciência. Vocês já perceberam como segurar ressentimentos é como carregar uma mochila pesada cheia de pedras? Cada pedra representa uma mágoa, uma lembrança dolorosa. Agora, imaginem a sensação de tirar essa mochila das costas e jogá-la no abismo do esquecimento. Isso é o que o perdão faz por você. Ele libera espaço para o novo, para o extraordinário, para a magia da vida se desdobrar diante dos seus olhos. O impacto liberador na mente, uma explosão de energia positiva. Quando perdoamos, não estamos apenas liberando o passado, mas estamos também abrindo espaço para a positividade fluir livremente em nossas vidas. A mente, que antes estava sobrecarregada pelo peso das lembranças dolorosas, agora se torna um terreno fértil para cultivar pensamentos elevados e transformadores. Imaginem a mente como um jardim, e o perdão como a chuva que nutre esse solo. As sementes do amor próprio, da compaixão e da gratidão começam a brotar e crescer de maneira exuberante. É como se um jardineiro cósmico estivesse cuidando da sua mente, podando as ervas daninhas do ressentimento e cultivando um oásis de paz interior. A jornada motivacional em busca da harmonia interior. A busca pelo perdão não é apenas uma jornada, é uma aventura épica em direção à harmonia interior. À medida que mergulhamos nas profundezas do nosso ser, descobrimos que o perdão não é apenas um ato, mas um estado de ser. É a escolha consciente de viver em paz, independentemente das circunstâncias externas. E aqui está a grande reviravolta, ao perdoar, você não está concedendo o poder àqueles que o magoaram, pelo contrário, está recuperando o controle sobre a sua própria narrativa. É como se você dissesse ao universo, eu sou o autor da minha história, e escolha escrever capítulos de amor, perdão e crescimento. A revelação surpreendente. O perdão como chave mestra. Preparem-se para a revelação surpreendente deste vídeo. O perdão não é apenas a chave para a paz interior, mas também a chave mestra que abre as portas para dimensões mais elevadas de consciência. Quando perdoamos, não estamos apenas transformando a nossa realidade presente, mas também moldando o nosso futuro. É como se o universo, ao testemunhar o seu ato de perdão, respondesse com um eco magnífico de possibilidades infinitas. Portas que estavam trancadas se abrem, oportunidades antes invisíveis surgem diante de você, e o caminho para a sua versão mais elevada se ilumina com uma luz resplandecente. Queridos espectadores, chegamos ao final desta jornada extraordinária pelo poder do perdão. Espero que cada palavra tenha ressoado em seus corações, despertando uma centelha de inspiração e motivando-os a abraçar o poder transformador do perdão. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas viagens pelo universo da transformação pessoal. Vamos construir juntos um mundo mais iluminado, repleto de amor, perdão e crescimento constante. Estou ansiosa para nos encontrarmos no próximo vídeo. Até lá, lembrem-se sempre, o perdão é a chave mestra para uma vida extraordinária. Que a luz esteja com vocês! Tchau!